Olá, tudo bem? Minas e caramente um filme estreou em 2007, é? É o filme Até a Morte, um filme de drama e ação. O filme é estreado pelo Jean-Claude Van Damme e Até a Morte. O filme Até a Morte foi lançado diretamente em DVD de 24 de abril de 2007. Esse filme não passou no cinema. Até a Morte o filme custou 12 milhões para ser feito. A sinopse O detetive Stone é detestado pelos colegas. Viciado em heroína, ele está prestes a divorciar durante uma missão. Ele é baleado e fica em coma e, ao acordar, precisa resgatar sua mulher, sequestrada pelo traficante que tentou prender. Até a Morte é um filme que estreou em 2007, um filme de ação, um drama, um filme estreado pelo Jean-Claude Van Damme. Você curtiu essa notícia, esse filme estreou em 2007. Até a próxima e tchau!